Me conheces, sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas, teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser só apenas o teu servo Quero atrair teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Mas tudo o que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Eu venho a te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comendo a mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo só pra ti Me conheces, sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas, teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser só apenas o teu servo Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Mas tudo o que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Comendo irei pra te abraçar, meu Pai Coisa minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comendo a mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo só pra ti Eu vivo, Senhor Tu és a minha herança, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comendo a mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Tudo o que eu sou é para ti Vivo só pra ti Pai Vivo só pra ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti Vivo só para ti